Fui um irmão que dá um nome, não sei pra que ele não é o nome, foi com o alvo que eu deixei de filhão. E eu e ai, tá que sonho, e ai ai eu e tá que sonho, e o povo até subiu. Fiquei um jovem aqui, desafiei e depois subiu, desafiei e depois subiu, olha não sei o que sabe, pode acreditar com um bocadinho, eu quero ver o outro lado. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. E agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar, e agora é que eu vou cantar. Canto ao teu rio, o cheiro maior do teu A mim também me pareceu, e a mim também me pareceu Que vou te dar o teu valor Que vou te dar o teu valor, e tu não queres dar a mamade Até és o meu cantador, sei que eu juro o senhor da moral E tenho pena no senhor, e tenho pena no senhor E o povo olhai para mim, que triste a vida do homem Olha que é um filhozinho Cada toca as caroças, cada toca as caroças E o povo olhai para mim, que triste a vida do homem E o povo olhai para mim Oh, o povo mais rapazes, olha que eu até tenho pena Porque o maior palhaço, olha já fugiu da cena Ele veio para a arena, e foi fácil ler do mar Ele disse que eu sou o palhaço, que o igual do moço de calhar Ele veio para a arena, e foi fácil ler do mar Eu vos veio o teu cantar Eu vos veio o teu cavalo A cantar e o chicar Ele foge e leva a barra Para ver o meu pássaro, o cavalo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL